Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar do tweet da Janaína Pascoal, que falou uma verdade. Na verdade, eu falei exatamente a mesma coisa no meu vídeo de ontem sobre aquelas acusações do celular do CID e coisa e tal. Tá na hora do pessoal acordar pra verdade. Parabéns à Janaína pela honestidade intelectual, mesmo não sendo uma apoiadora do Bolsonaro. Ela reconheceu o óbvio, o que a lógica mostra ali. Tinha um monte de gente no entorno do Bolsonaro querendo que ele desse o golpe, inclusive nas Forças Armadas. E o Bolsonaro foi forte o suficiente pra não fazer besteira, pra não dar golpe, pra salvar a democracia brasileira. Ela colocou aqui, no final das contas, Bolsonaro salvou a democracia. E eu acho que em algum momento o pessoal vai reconhecer isso. Vamos falar sobre esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Peter de Sunguinha na Casa de Swing e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só. O que ela falou aqui está exatamente de acordo com o que eu falei no meu vídeo de ontem, onde eu expliquei a questão dos detalhes lá do tal plano do golpe que encontraram no celular do CID. Ela deixa claro que, olha só, se não foram meras conjecturas, porque isso é outra possibilidade também, como eu falei, o pessoal está querendo achar alguma coisa pra culpar Bolsonaro, está querendo colocar a culpa de Bolsonaro alguma coisa pra justificar a inelegibilidade dele. O STF e a elite socialista aristocrática brasileira, eles querem porque querem tirar Bolsonaro do jogo, acham que a culpa é do Bolsonaro, quando não é. Os problemas que a esquerda vem enfrentando não são culpa de Bolsonaro, ao contrário, ele era o cara que estava pacificando esse tipo de coisa, e fica claro nisso daqui, inclusive. Mas o pessoal da esquerda está convencido que a culpa de tudo é de Bolsonaro, então querem tornar o cara inelegível. E, infelizmente, tudo indica que o caminho que eles vão seguir é esse. Pode não ser imediatamente agora, tem essa ação agora dos embaixadores, que como eu mostrei pra vocês, não tem lógica nenhuma eles tornarem Bolsonaro inelegível ali, mas não vai faltar ação. Pode ter certeza que tem um monte de outras ações acusando o Bolsonaro de um monte de outras coisas, e no final, até 2026, eles vão achar alguma coisa pra tornar Bolsonaro inelegível antes da eleição de 2026, né? Enfim, o ponto aqui que ela está colocando é o seguinte, olha só, encontraram um monte de mensagem no celular do CID falando de golpe, querendo golpe, não sei o que lá, e o Bolsonaro não deu o golpe. E a verdade é essa, a impressão que a gente tem é essa mesmo, ele estava sendo pressionado, um monte de gente queria mesmo que ele desse o golpe e coisa e tal, e ele não deu. Ele criticou as eleições, ele criticou um monte de coisas que talvez não devesse ter feito, mas no final das contas, o mais importante de tudo, que a esquerda uma hora vai ter que reconhecer, porque é a realidade factual, ele saiu, entregou o cargo, saiu do Palácio do Planalto e pronto, e não criou confusão e não gerou problema nenhum no final das contas, né? Perdeu a eleição e saiu. Ficaram quatro anos pintando o Bolsonaro como golpista, como ditador, como que é autoritário, que não vai sair, que é um risco à democracia brasileira. Fizeram uma cartinha da democracia pedindo o Lula, porque aquela cartinha da democracia não falava textualmente o nome do Lula, mas estava todo mundo ali, o pessoal que estava acompanhando era o pessoal que queria o Lula. Como se o Lula fosse democrata. Ao contrário, o risco de uma ditadura aqui no Brasil com o Lula é muito maior do que com o Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro tinha um monte de gente para contestar o que ele estava falando. Lula, você vê a imprensa, cara, o Lula fala as maiores barbaridades, o Lula aperta a mão do Maduro, o Lula faz a elogia ditador, e a imprensa não dá um pio, cara, não tem ninguém para criticar o cara se não for a internet, né? Na internet tem, mas fora disso, na imprensa tradicional, na instituição do governo, não tem ninguém para criticar o cara. Isso sim é um risco enorme de ditadura. Isso sim é o caminho da servidão lá da Venezuela, né? Bolsonaro não. Bolsonaro, qualquer coisa que ele fazia era criticado. Isso é positivo. No final das contas, é isso que tem que ser. O governo tem que ser controlado, tem que ter entidades que controlem o governo, que qualquer coisa que ele faz, critiquem mesmo. É isso que é o correto, né? E, mais uma vez, ficaram quatro anos batendo de Bolsonaro, dizendo que Bolsonaro era ditador, era autoritário, coisa e tal. Bolsonaro nunca jogou fora das quatro linhas da Constituição, nunca saiu do papel dele, e no final das contas perdeu a eleição, entregou o cargo e pronto. E agora a gente fica sabendo que tinha gente no Exército que queria o golpe. Ou seja, Bolsonaro, se quisesse, se ele não fosse um democrata, se ele realmente fosse o autoritário que a esquerda pintou nele, ele teria dado o golpe e pronto, ficava no poder. É que Bolsonaro, ao contrário do Lula, ao contrário do Lula, ele não pensou no melhor pra ele. O melhor pro Bolsonaro era ter dado o golpe. Porque aí não ia ter chance dele ser preso, não ia ter chance de nada, ele dava o golpe e pronto. Mas só que isso aí seria ruim para o Brasil. Seria ruim pro Brasil por quê? Porque criaria uma guerra civil aqui no Brasil, por mais que uma parte grande do Exército estivesse a favor de Bolsonaro, não era a totalidade das Forças Armadas, então poderia ter conflito. Certamente criaria sanções internacionais, ia criar embaraços internacionais aí. Não ia derrubar Bolsonaro porque, da mesma forma que o Maduro fez a mesma coisa na Venezuela, não conseguiram derrubar ele. Ou seja, não teria nada, ele continuaria presidente do Brasil, mas as sanções prejudicariam muito o povo brasileiro. Aí Bolsonaro pensou no povo brasileiro. Pro Bolsonaro, não ter dado o golpe foi ruim. Por quê? Porque agora ele tá ameaçado ser tornado inelegível. Se bobear, vão tentar prender ele ainda. Você sabe que vão tentar. Não acho que vão conseguir, mas que vão tentar, vão tentar. E, no entanto, ele, por pura vontade dele, pela convicção democrática dele, ele não deu o golpe quando poderia. Aí você vê aí um monte de gente de direita chorando. Não, que Bolsonaro frouxo que tinha dado o golpe. Cara, o golpe seria uma tragédia pro Brasil. Seria muito ruim. Muito pior do que um governo Lula, no final das contas, por dois motivos. Primeiro, ia quebrar a economia com as sanções, ia desorganizar o país todo, ia jogar a gente numa confusão institucional danada. E depois, no final das contas, ainda ia queimar a direita. Porque a direita ia ficar com pecha de golpista, né? Agora não. Agora entregou pro Lula, beleza. O Lula tá fazendo a merda, vai quebrar a economia do Brasil do mesmo jeito. Não vai conseguir convencer ninguém de outra coisa. E você vai acabar perdendo na próxima eleição, de qualquer forma. Ou seja, é muito melhor o caminho democrático que Bolsonaro optou. O que a Janelina Pascal falou aqui, ela tem toda a razão. Bolsonaro salvou a democracia no final das contas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.